Fala Cambration, tudo pronto aí? Eu tô pronto. Vamos então viajar na maiô pro nosso. Ok, ok, de turno o clipe, em um minuto e uns quebrados. Hoje estrelando ele, catando tudo as pedras que jogam no caminho, o Frank Sinatra futurista Kelvin Harris. O clipe de My Way começa numa vibes pós-apocalíptica. Cipá deu merda na Terra e agora estamos confinados nesses quadrados laranjas estranhos, oh meu Deus, o que foi que nós fizemos? Mas ainda bem que existem as máquinas pra jogar a gente numa realidade virtual. E pra escravizar os humanos logo depois, mas isso deve ser em outro clipe. Esse futuro distópico é tão capenga que o capacete que conecta ele à Matrix tá ligado na tomada. Hello, wireless? E essa Matrix tá super defeituosa. Dá vontade de colocar um bom bril na antena pra ver se pega melhor, né? Kelvin é transportado pra essa realidade virtual num plano western. Quando os tempos eram mais simples. Casinha, celeiro, carrão, cavalo e tudo mais que começar com a letra C. Tipo climão. Tá rolando um climão bafo entre ele e uma mina da realidade virtual. O breakup em Vior devia ser mais fácil, né? Só se desconectar e tá tudo certo. Mas não. Eles continuam um de frente pro outro em silêncio. Se pelo menos tivesse uma comidinha nesse prato aí pra eles fingirem que é silêncio pra mastigação, né? Com licença. Melhor olhar pra janela até a mesa quebrar com o peso do climão e o vaso de fruto. Chuva de climão. Climão até na rave psicodélica no celeiro. Mas pera aí. A mina tá com ele fora da realidade virtual também? Com esse vestido de luzinha da 25 de março dentro do quadrado laranja e na Matrix destruindo umas antenas? Ah, é ela que tá causando toda interferência. Ela é a única coisa no caminho do Kelvin como ele não para de repetir. Essa olhadinha vilanesca pra câmera acabou de comprovar isso. Quando o aglomerado de antenas cai, os dois ficam presos no que parece ser a versão beta da realidade virtual dentro desse PC de 1900 e bolinhas. Sabe o que é isso? Vingança das máquinas. E foi pior do que imaginávamos. Presos pra eternidade, encarando a ex e saboreando essa deliciosa torta de climão. Triste fim da humanidade. E esse foi o nosso. Ok, ok. Detona o clipe em um minuto e uns quebrados. Assine o ok ok para realidades virtuais. Tortas de climão e palavras com você. Tchau! 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 Tchau.